Música Municípios gaúchos recebem equipamentos agrícolas, são 17 municípios, eles receberam ontem no Parque Assis Brasil em Esteio e quem fala sobre isso agora é o secretário da Agricultura Hernani Polo. Muito bom dia secretário. Bom dia, bom dia aos telespectadores. Então, secretário, esses recursos vieram de onde? Quantos municípios, além desses 17, ainda também devem receber esses equipamentos? Na verdade são equipamentos que foram adquiridos com uma emenda parlamentar do deputado Junilson Marcon e com uma contrapartida do governo do estado. Equipamentos comprados na gestão anterior, no governo anterior, uma parte já havia sido entregue, sobrou um valor da emenda parlamentar e foram adquiridos esses novos equipamentos. São 42 equipamentos que foram entregues ontem para municípios gaúchos, basicamente todos para atender a pequena propriedade, principalmente para a produção de alimentos, para atender a bacia leiteira. São ensiladeiras, enfardadeiras, eleirador, carreta agrícola, equipamentos que atendem o agricultor familiar, pequenos proprietários. Bom, nesse primeiro momento são 18, é isso? São 18 municípios e 42 equipamentos. Alguns municípios receberam um kit que forma uma patrulha agrícola, exatamente para atender de uma forma mais adequada as demandas do agricultor familiar. Então, ontem fizemos a entrega lá no Parque Assis Brasil em Esteio, onde esteve presente o deputado Marcon, que foi o autor da emenda, é uma emenda que destinou recursos do Ministério da Agricultura para a Secretaria Estadual de Agricultura, com uma contrapartida. Na verdade, nós fizemos a parte burocrática do processo, os equipamentos já haviam sido adquiridos na gestão anterior, nós só damos continuidade, fizemos os termos de sessão de uso, desse restante, porque uma parte já havia sido entregue, já no ano passado, a outros municípios gaúchos. Então, dessa forma, nós concluímos o processo, entregando esses equipamentos aí que serão muito úteis a todos esses agricultores aí nesses 18 municípios. Qual foi o custo desse investimento, secretário? O custo total da emenda parlamentar foi de R$ 2,6 milhões, mais R$ 1,2 milhões de contrapartida. Foram R$ 3,8 milhões. Reitero novamente, a maioria dos equipamentos já havia sido entregue, sobrou um valor desses R$ 3,8 milhões que deu para adquirir mais esses 42 equipamentos que contemplaram aí mais 18 municípios aí do nosso estado. Existem outros municípios que também devem ser contemplados com esse maquinário ou o recurso já esgotou? Não, o recurso já esgotou. Nós, inclusive, estivemos em Brasília há duas semanas atrás, participamos da reunião da bancada gaúcha e nos colocamos à disposição. Se algum deputado federal desejar fazer, no mesmo formato que o deputado Marcon fez, de encaminhar recursos através de emendas parlamentares à Secretaria da Agricultura, nós estamos dispostos a exatamente fazer esse mesmo processo que foi concluído ontem. Porque isso atende, principalmente, os pequenos agricultores que, na sua maioria, têm necessidades de equipamentos para poder fazer o trabalho da melhor maneira possível na sua propriedade. Então, nós estamos aí à disposição de que, se outro deputado federal tiver interesse também, assim como fez o deputado Marcon, nós estamos abertos aí para que possamos, dessa forma, construirmos essa parceria e atendermos da melhor maneira possível o nosso homem do campo. Dá para se dizer que este ato ajuda a modernizar a pequena propriedade? Sem dúvida, porque muitos pequenos agricultores, por dificuldades, não têm condições de ter um equipamento desses para fazer o trabalho, seja para produzir alimentos para o gado leiteiro, que é o foco principal, mas para outras atividades também, plantadeiras, semeadeiras foram entregues ontem. Então, isso ajuda a modernizar, ajuda a melhorar e ajuda a minimizar também o trabalho diário do homem do campo, do agricultor, especialmente o agricultor familiar. Então, é uma ação importante e que ontem nós damos sequência ao processo que já vinha sendo trabalhado e fizemos a conclusão dele ontem com a entrega desses equipamentos. Dezoito municípios, quantos pequenos agricultores beneficiados? Bom, o número, porque esses equipamentos vão trabalhar e vão atender grupos, vão atender associações. Relitivos. Exatamente, ele se amplia. É uma patrulha agrícola que vai atender vários produtores, vários agricultores. Então, isso é uma ação que é bem ampla, bem abrangente e que, sem dúvida, vai contribuir muito para o desenvolvimento e para o melhoramento de todo o nosso setor primário. Volto a dizer, especialmente aqueles que trabalham na atividade leiteira. Agora, secretário, na semana passada encerrou uma das grandes feiras aqui do Estado, a Expo Direto. Qual é o balanço que pode ser feito dessa feira? Bom, nós acompanhamos durante a semana toda lá. Mais uma vez, a Expo Direto Cotejal cumpriu com o seu papel. É uma feira focada em negócios, em oportunidades e, principalmente, em inovações tecnológicas, seja em máquinas, equipamentos e também em cultivares. Há, durante a feira, um enorme momento de discussão, de debates, fóruns que lá foram realizados, exatamente buscando trazer informações ao produtor. A feira, exatamente, ela é de uma grande dimensão, em torno de 80 países. Outros participaram da feira aqui em Naumetoc. Realmente, é uma feira que é consolidada e que contribui significativamente para o crescimento e o desenvolvimento de todo o nosso setor primário gaúcho e brasileiro. Nesse sentido, a gente quer registrar aqui, na figura do Neymannica, que é o presidente da Expo Direto Cotejal, mais uma vez, a oportunidade que o Rio Grande do Sul tem, através da Expo Direto Cotejal e, principalmente, os produtores gaúchos têm, de conhecer essas novas tecnologias. Muitas oportunidades de negócio, em que, pese o volume tenha sido menor do que na feira anterior, o volume negociado de compras, isso porque há uma instabilidade econômica e política no país e o agricultor está um pouco mais cauteloso, mas a feira cumpriu o seu papel de, exatamente, demonstrar a todos que lá participaram, e foram mais de 230 mil pessoas que estiveram presentes, acompanhando, principalmente produtores, porque é uma feira muito focada em negócios, é uma feira muito profissional, uma feira com uma alta qualidade, uma das melhores do mundo em termos de qualidade, e isso nos orgulha muito a nós, gaúchos e brasileiros, especialmente os agricultores que têm essa oportunidade de conhecer todas essas inovações em novas tecnologias que estavam à disposição lá, à mostra, na Expo Direto Cotejal. Qual foi o perfil do negociador? Bom, principalmente produtores, que é uma feira muito focada para os agricultores, e, sem dúvida, muitos, aproveitando as oportunidades, fizeram negócios lá, muitos não se consolidaram lá, mas foram prospectados lá, e durante o ano, eles acabam se concretizando. O que a gente viu lá é exatamente aquilo que tem de mais moderno no mundo, em novas tecnologias, além dos debates que aconteceram lá, que também agregam muito ao produtor. As informações, hoje as coisas mudam muito rapidamente em termos de novas tecnologias para aplicação no setor primário, na agricultura, e a Expo Direto Cotejal é esse palco de oportunidades. Então, nesse sentido, a feira, mais uma vez, cumpriu com o seu papel de maneira brilhante. Dá para se dizer que ela superou a meta em relação ao ano passado? Ela sempre traz, ela não superou em valores negociados, em função desse momento que nós estamos vivendo, dessa instabilidade econômica e política do país. Mas, no geral, a feira cumpriu e superou, porque ela sempre traz inovações, ela sempre agrega coisas novas, e nesse ano, nessa edição, não foi diferente. A equipe lá da Cotejal sempre procura, sob o comando do Neymânica, do Enio Schereder, que o Ney é o presidente, o vice, Enio, trazer exatamente essas oportunidades de negócios, e principalmente a possibilidade dos agricultores participarem desses debates, desses encontros com especialistas, com pessoas que conhecem profundamente o assunto, o setor primário gaúcho e brasileiro. E isso também agrega um valor muito grande, porque esse conhecimento que o agricultor busca e tem a oportunidade de adquirir na Expo Direto Cotejal, ele leva para a sua propriedade. Isso também faz a diferença. A gente está aí praticamente já com a colheta toda iniciada do Rio Grande do Sul, da soja, com a expectativa de colhermos a maior safra da história do nosso estado, da cultura. E isso também nós devemos muito a essas novas tecnologias, e principalmente ao dinamismo e ao empreendedorismo do nosso agricultor, do nosso homem do campo, que, sem dúvida, busca e se inspira na Expo Direto Cotejal para poder fazer o melhor trabalho possível lá dentro da sua propriedade. Quando é que esses números aí da safra gaúcha vão ser confirmados? Bom, agora nós estamos no decorrer da safra, acreditamos que aí até a metade de abril, praticamente toda ela, ou a grande maioria, já possa estar colhida, e aí a gente vai ter os números finais. Mas a expectativa é muito boa pelas informações que nós estamos tendo dos agricultores que já iniciaram a colheta, a produtividade está exatamente dentro daquela expectativa, em alguns casos até superando. Claro que esse ano nós tivemos um clima que transcorreu adequadamente, com raras exceções, muito pontuais, onde possa ter faltado um pouco de chuva, mas, no geral, nós tivemos um clima que correu adequadamente. E é o que a gente espera, porque quando o agricultor faz a sua parte, como ele está fazendo, e o clima colabora, as coisas exatamente acontecem, e a alta produtividade também se dá nas lavouras. E a gente espera que nos próximos anos a gente possa ter também esse bom clima, sermos abençoados por São Pedro, para que possamos ter boas safras, que é isso que o nosso Rio Grande precisa muito. Ou seja, uma injeção de capital na economia gaúcha num momento extremamente delicado no cenário nacional. É, nos ajuda muito, porque uma boa safra impacta diretamente na economia. Num primeiro momento nos municípios, e depois, consequentemente, no estado. Porque é um incremento que nós temos muito significativo. O nosso estado aqui, ele é um estado eminentemente agrícola. Nós temos na produção primária, seja em grãos ou na pecuária, uma inserção muito forte, e exatamente essa boa colheita, essa boa safra, nos dá para o estado como um todo, principalmente nesse momento de superarmos desafios e dificuldades que nós enfrentamos, ela é fundamental. Então, estamos começando bem, e a gente quer, novamente, reconhecer que esse bom resultado da safra, ele é, sem dúvida, em função do nosso agricultor, do homem do campo, que tem feito de uma forma muito dedicada, de uma forma muito profissional, de uma forma muito empreendedora, a sua gestão na propriedade. Então, realmente, a gente fica muito feliz porque esses bons resultados da safra é importante para o produtor e também traz um acréscimo e agrega na economia do estado. Agora, secretário, tem uma outra feira que, assim, talvez a mais esperada, né, todos os anos, que é a Expo Inter, a maior feira de animais da América Latina. Alguma novidade para essa feira? Como é que já estão os preparativos que a gente já está no mês de março e a feira é ali no meio do ano? É, antes da Expo Inter, nós teremos agora, semana que vem, a Expo Agrofubra, que é uma outra feira também de muito sucesso aqui no estado. É uma feira muito focada em negócios, também, aqui em Rio Pardo, que é um orgulho para nós, gaúchos. Acho que nós temos dois cases de sucesso no interior do estado, que é a Expo Direto Cotrijal e a Expo Agrofubra. E a Expo Inter, claro, que é uma feira consolidada aqui em nosso estado, é a maior feira da América Latina, a céu aberto, e nós estamos trabalhando muito para a recuperação do Parque Assis Brasil. Sofremos lá um vendaval no final do ano, já nos últimos dias do ano de 2014, onde danificou muitos prédios e pavilhões que existem lá no Parque Assis Brasil e nós estamos num esforço concentrado para recuperarmos. Acho que dá tempo de entregar? Não, vai dar. Vamos fazer todo o esforço. Em maio nós temos a Expo Leite Fena Sul, que é uma feira menor que acontece lá no parque, e em agosto, final de agosto, a Expo Inter. Estamos, então, concentrando esforços para que o parque possa estar recuperado em condições de realizarmos mais uma grande Expo Inter, como é uma tradição já do nosso estado, a Expo Inter é uma marca já aqui do nosso Rio Grande e que também atrai produtores, expositores do Brasil e visitantes do mundo todo. e vamos fazer exatamente um enorme esforço para que possamos fazer uma grande Expo Inter nesse ano de 2015. Perfeito, então, secretário Hernani Polo, secretário da Agricultura, muito obrigado pela sua participação aqui no Espaço Público. Ok, agradeço a oportunidade e um bom dia a todos os telespectadores.